Vem, vem, levante-se, anime, venha pra gente, Super 11 vai jogar Super 11 Versão Brasileira Central Olha que jogar tá genial É legal Nós vamos ter que jogar Só assim você vai crescer Até se doer a gente aguenta E todo mês a gente vai vencer Venha o seu próprio estilo A gente sempre você Eu jogo aqui, treino aqui, conquisto aqui Estamos treinando como um forte dragão Com a habilidade de um samurai E brindando no campo uma batalha em busca do gol Levante-se, anime, venha com a gente Passa do gol um momento de ternura Levante-se, anime, venha com a gente Vamos todos juntos nessa grande aventura Levante-se, anime, venha com a gente Pero se é outra dimensão Campeão Vamos lá, super 11, em busca do gol V48, ok? V48, ok? V48, ok? V com sinal de delegado, de verão sobre a sua foie com afirado, corrido em seu nome de傳統 com o entus do senhor me chamou da casa com a sua vida com algumas amigas, com as coisas que são o problema do ritoral, eu acho que tem um pouquinho com que o problema do puzzle aos que temos mais um descoitado, não devemos ter apoiado, e instigamos em uma forma dezione de salvador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amorai amende, um atenschlag Völlig amende, doch immer noch Heiß auf den Sieg Aufstehen, aufstehen, rauf auf den Rasen Als Zeichen des Mons das Inazuma-Wapen Aufstehen, aufstehen, rauf auf den Rasen Bald fliegt im Wind das Banner des Siegers Aufstehen, aufstehen, rauf auf den Rasen Inazuma-Eleven Inazuma-Eleven Fahrerfußball-Eleven Inazuma-Eleven 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 Vamos ao passo a passo, não morra Um acúbamos, mas não é o que é o que há. Stand up, stand up, todos morrige! Lá-lá-la, o o que é um e-mó-l-ó. Stand up, stand up, todos morrige! Cáculo dos caminharia, o que é um e-mó-l. Stand up, stand up, todos morrige! Se inscreva no canal.